Oi meninas e meninas, vamos para mais um vlog hoje e é isso, já são 11h30, eu vou fazer meu almoço, vou fazer minha salada, minhas coisas que eu sempre faço e eu vou descongelar, eu acho que eu vou, queria fazer frango né, porque eu não sei, eu tenho muita dificuldade de ir no banheiro, sabe né, mas eu sinto que com carne vermelha eu tenho mais dificuldade ainda e eu amo frango, então eu acho que eu vou ter que só dar preferência na verdade para frango na minha vida, porque ajuda muito e é isso, gente eu não sei o que está acontecendo, às vezes eu acho que minha boca está maior, meus lábios sabe, não sei, mas é isso, Aí agora eu vou, vou contar aqui, ele sempre fica aqui comigo, né bebê, olha a cara dele amassada, mostra para as meninas sua cara amassadinha, e é isto, então eu vou levantar, Ah, hoje aconteceu uma coisa super estranha, tipo, vou passar meu protetor aqui com vocês, preciso aspirar a casa, é, aconteceu uma coisa hiper mega estranha, deixa eu botar vocês aqui, É, sempre quando vem pessoas, tipo, pedir comida, pedir comida, eu sempre dou, sabe, porque eu acho que dinheiro não dou jamais, agora comida eu sempre dou, daí veio um cara, é, Ixi, cadê meu, tá aqui, veio um cara, e que insistentemente pediu para, é, ficou tocando a campainha, isso muito cedo, muito cedo mesmo, aí o cara insistentemente tocando a campainha, insistentemente, Minha pele está muito seca, muito seca mesmo, daí ok, eu geralmente não atendo, porque eu não conheço ninguém, basicamente quase ninguém, e ninguém mais vem aqui em casa, sabe, Então, então, é uma coisa, é, a mãe de Bruno não mora mais aqui perto, então é uma coisa que não acontece, então eu não atendo ninguém, aí o cara insistiu, insistiu, aí eu fui ver, né, porque os cachorros não paravam de latir, não paravam de latir, fui ver, Aí, chegou ali, ele pediu comida, tava, tipo, completamente drogas, super drogado, bêbado, sei lá, aí pediu comida, tô passando isso aqui da Ruby Rose, tá, da Ruby Rose, Aí, dessa vez, eu não quis dar, daí ele pegou, falou assim, o que que é, e o que que tem dentro desse saco, de plástico, que tem um saco de plástico lá fora, que é, com, 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 é, coisas de, Plástico, que eu quero jogar no lixo, mas, eu tenho que esperar o, é melhor esperar, pra o, a seletiva passar e pegar, né, é, eram vasilhas de plástico, velhas e tudo mais, aí errei, é plástico, ele fez me dar, Aí, eu não, aí que eu entendi, o que eu entendi é que ele queria que eu fosse lá para o portão da frente, porque eu fiquei falando com ele da janela, aí ele queria que eu fosse pro portão da frente, basicamente, pra, sei lá o que, né, aí ele, quando eu falei que não ia dar, aí ele saiu, nem agradeceu, nem obrigada, nem nada, saiu. Muito estranho, né, aí foi isso, gente, então, tomem cuidado, vocês que moram aí sozinha e tal, assim, ficam muito tempo sozinha em casa, é, não atendam, né, todo mundo, porque, às vezes, é, pode ser, né, coisa pior. E, ó, e é isso, essa foi a, de hoje. Tô passando o protetor solar que eu passo todos os dias, tudo e sempre, vocês já conhecem, decente, sandália, eu tô 30, e é isso, e eu mostrei no, no stories, mas eu não mostrei pra vocês, é, eu vou mostrar pra vocês agora, eu comprei, eu fui lá no Outlet de novo, no Outlet Premium, aí, eu comprei algumas coisas de novo lá, então, já, já, a falência foi declarada, já, não vou comprar mais nada, é, então, vou mostrar pra vocês. Comprei uma paletinha, ó, de sombras da Clinique, essa aqui é Smoke and Mirals, foi 25, tudo foi 25, tá? E por que que é mais baratinho assim? Porque tá no mês da validade do vencimento, mas os produtos da gringa, é, só, vencem depois que você abre o produto. Então, é, então, não está vencido, na verdade, eu já abri, mas eu ainda não testei, não usei, né, só abri mesmo. Que é essa paletinha aqui, aí, ela é linda, ó, gente, minha perna tá toda espelhando, ela é toda espelhada, e elas são com tons, tem uma formiga, com tons de cinza e prata, ó, então, eu paguei 25 nessa paletinha da Clinique, o ruim é que as coisas da Clinique são espelhadas, né, daí dá uma sujeira, uma sujeira, aí comprei uma base da MAC, eu sempre compro, é, a loja se chama, é a única loja de cosméticos que tem lá, se chama The Cosmetics Company Store, que é essa aqui, que é a Pro Longwear Northern Water, a prova d'água. Então, eu vou misturar ela com outra, porque ela é bastante clara, o meu tom de pele, ó, ela é essa aqui, eu nunca tive uma base da MAC, essa aqui é NW13, então, é bem clarinha, e eu vou misturar ela com outra, é, base, né, e, comprei dois batões, um da Smashbox, eu tenho uns réplicas, eu não tenho original, mas esse aqui, gente, não sei o que eu vou fazer, na verdade, eu sei, eu vou colocar um diluidor, porque ele tá duro, vou colocar agora um diluidor, pra ver se melhora essa textura, porque eu não sei se os batons da Smashbox são, assim, muito duros, sabe, mas, eu não gosto dessa textura, eu gosto de batom bem molinho, bem, vou dar uma mexida aqui, pra ver se melhora, vou botar mais, porque, assim, tá muito duro o batom, se melhora, ó, já melhorou um pouquinho, então, vou colocar mais um pouquinho, um pouquinho, de diluidor nesse batom, gente, ele é original, ó, dozinho, original mesmo. Eu acho que eu vou tirar esse dosador deles, eu paguei R$25,00 nesse batom, tá, Eu não tinha visto que ele era tão duro assim, se eu soubesse, eu tinha pego o outro da MAC, que eu peguei um da MAC também. Ih, não quer sair aqui o... Agora melhorou. Mas essa cor aqui é a... Ai, deixa eu ver... Girls Bang. Deixa eu ver se eu tenho algum. Parecido com essa cor, acho que eu devo até. Não, esse é roxo. Talvez seja esse. Não. Parece, né, ó. Pra vocês verem, a réplica com o original. Igualzinho. Igualzinho. Acho que deve ser cor nova, porque eu não tenho aqui na minha coleção essa cor. Eu não tenho, mas a embalagem, gente, é igualzinha. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um vídeo, é... Dar uma mexidinha assim, pra ver se... Ele fica mais... Acho que agora ficou mais molinho. Ó. Agora prestou. Olha como tá. Muito melhor. Porque eu não vou passar agora, porque senão, né... Eu passaria aqui pra dar uma misturada. Então, é isso. Comprei esse aqui, da Smashbox. E comprei um da MAC, que é o Expresso. Também foi R$25,00. Olha, essa cor aqui, lindíssima. Tinha outra. Parecida tá até aqui, ó. E eu acho que eu vou pegar ela também. Mas eu vou pegar depois. E tinha mais dois batons em bala da Smashbox. E o Expresso em bala eu não quis pegar, porque não tinha mais condição. Condição de pegar, né? Que eu já comprei. É bastante esse mês lá. E é isso. Apesar de tá muito barato, né? Mas não tinha condição. E é isso, gente. Foi isso que eu comprei lá. E o que eu comprei mais? Ah, eu comprei esse aqui, que eu vou botar na minha panela de pressão, pra ver se ela volta a funcionar. Porque, gente, tá a saga. O que eu aprendi com isso? Sabe se esses aqui são novos? A minha panela é de 4,5 litros. E não é tudo isso aqui que dá na minha panela. Tem que ser um mais leve. No caso, esses dois são bem pesados. Esse aqui é um pouco mais leve. Eu vou testar pra ver se funciona, né? Senão eu desisto. Olha o tanto de negócio que eu comprei e não funciona. Porque eu vi alguns vídeos... Vamos descer, tá aí? Lá vem ele. Ó, eu vi alguns vídeos. Oi, mamãe! Que... De uns caras que consertam a panela de pressão. Porque a minha quebrou esse negocinho. As duas. E daí eles falaram que tem peso certinho. Pra cada tamanho de panela. Então eu vou testar hoje. E é isso. Já tem 12 minutos de vídeo, né? Vamos lá. Eu já vou cortar as cebolas. O tomate. Aqui tem um leguminho que sobrou de ontem. Aí eu vou comer esse legume. Tô fazendo ovo. E tô fazendo na panela de ovo. Isso aqui, gente, é uma... É pra cozinhar ovo. Cozinha rapidinho. Aqui tem sete ovos. Caipira. E eu vou arrumar esse negocinho de chá. Bem aqui no meu negócio de chá também. Esse aqui eu vou pôr pra lavar. Tem roupa ali, mas já tá colhida. Cortei a grama também. Nem falei pra vocês. Mas cortei a grama. E tá um sol, ó. Maravilhoso. E é isso que eu vou fazer. Aqui estão as compras que eu fiz ontem. Que só foram mais legumes e... É, mais legumes mesmo. E eu já vou cortar pra... É... Tem que pegar uma panela aqui. Deixa eu ver se eu acho. A tapa ao ar grande. Ah, é a que tá o... Não está aqui. A tapa ao ar que eu quero. Mas tá. Aí eu vou fazer isso. Fazendo... Cortar... E daí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a salada. Eu mostrei aqui, né? A Renata também fez com... É um... Meio um vinagretezinho misturado no legume cozido. Ficou uma delícia. Aí, mas hoje eu só vou fazer o... Na verdade eu vou fazer misturado, mas aquele já tá pronto. É aquele descongelado, sabe? Eu preciso comprar mais dele. E... Mas hoje eu só vou fazer o vinagrete mesmo. E vou comer com ovo. E eu tô descongelando o frango, né? Tô descongelando pra noite. Tipo, quando eu for comer à noite. Mas eu vou fazer bastante vinagrete com coentro. Que eu amo. Que é um pontinho branco. No meio da grama. Ah, eu tô perdendo o sol. Resolveu que vai pegar sol. Oh, meu Deus. Um sol do caramba. E ela aqui. Acabei de dar ovo pra eles cozido. Vou com ama. E aqui está a minha comida. É... Aqui tem... Legumes embaixo. E vinagrete cima. E ovo. Hoje eu vou comer esto aqui. E é isso. Vou lá subir. E vou comer desse... Esse ovo aqui é caipira. E isso aqui é... Xami... Ximishui. Aqui, ó. Da BR Spice. É... Muito bom. Vou até tirar uma foto aqui. Pra depois... E é isso, gente. É isso. É... Vai ser esse meu almoço. Outra luz. Então eu vou lavar meus pincéis, ó. Eu pego... Uso com... Com detergente neutro. E sai todinho. Aí eu vou lavar agora. Porque tem uns que eu tô usando demais. E... Acho que faz um mês que eu não lavo. É... Eu sempre lavo. Não demoro nem dois meses pra lavar. Aí eu passo aqui, ó. Eu ponho diretamente. Ó. Põe diretamente. E vou esfregando na mão mesmo. E sai tudo. Olha a cor que sai o negócio, gente. Pra vocês virem. Que sai preto. Preto não, né? Sai o reboco que a gente passa na cara. Então sai demais. Aí eu sempre lavo. Na mão mesmo. Porque hoje eu não vou sair. Então não preciso me preocupar. Aqui. Tchau, tchau. Lavei todos. Era pra colocar em cima de uma toalha, só que não tem uma toalha aqui. Depois eu vou descer e colocar. Mas estão todos lavadinhos. E é isso. Vou subir com essas meias, essas caçolas. E eu lavo com esse aqui, ó. No momento limpau. É neutro, tá? E sempre lavo assim. Na verdade, eu já lavo com cheira de lágrimas. Mas, como cheira de lágrimas é mais caro... Dá uma enquada aqui. Aí eu... Tô lavando com... Com neutro mesmo. E eu não senti diferença, viu? Falar uma verdade pra vocês. Não senti diferença nenhuma... É... Lavando com o neutro e o cheira de lágrimas. Achei que é praticamente a mesma coisa. Então, continuo lavando com o neutro, que não deu problema algum nas cedas... Nem caiu, nem nada. Ai, é isso. Gente, esqueci de mostrar pra vocês. Assim, eu não... É... Tenho nenhum... Não tive, né, na minha vida toda, nenhuma base da MAC. E eu testei essa aqui. Essa aqui é a NW13. É bem clara pro meu tom de pele, mas eu vou misturar, né? É... E eu testei... Inclusive, eu posso misturar com esse negócio da Clinique aqui, ó. Pra dar uma corzinha, entendeu? Esse negócio da Clinique não vai... É um pigmento. Ele não vai interferir na textura da base. E eu notei, testando, assim, ela na mão, que ela realmente é a prova d'água. Porque eu botei ela na mão e daí fui lavar prato, fazer as coisas de casa, né? E ficou a base inteira. Então, gente... Super amei essa base aqui. Já quero mais desbloque. Mas não temos, né? Aquele cascalhozinho. Já gastei demais de sementes. Mas é isso. É... Aí eu tô, gente... Testando, né, ainda o... Acho que eu vou passar pra testar ele. Vamos ver se ficou realmente bom. Ele tem uma travinha, o que eu tô pensando em gravar vídeo fazendo comparação. Tanto desses batons aqui, desse batom da Smashbox, quanto o da MAC. Também, porque daí eu já botei o original e o réplica, né? Mas é igualzinho. Basicamente igual. Inclusive, eu vou tirar uma foto. Aliás, eu vou botar aqui no... No... Vou botar lá pras meninas. Mostrando um e outro, né? Que praticamente quase as mesmas coisas. Vou mostrar lá pra elas. Preciso de mostrar que eu também ganhei esses dois aqui. Mas esses dois foi no mercado mesmo. Que tava... Tinha um e dois batons da Rubikissies vencidos lá. Daí eu ganhei esses dois. Esse aqui é a cor... Já vai vencer também, é o mês 11. Não sei que cor que é. E esse... Só tem referência. Também não sei que cor que é. Mas é um nude e um vermelho. Nossa, que estranho não ter referência, né? Não ter nome de cor. Deixa eu ver. RL... Nossa, gente. Não sei mesmo o nome da cor desses batons. Vou ver se eu uso hoje. Mas ele... É um nude bem bonito. Ó. Não cai. Um nude bem bonito. E... São baratinhos esses batons, né? Na verdade. Eles já estavam mais baratinhos lá. Quando eu fui. E daí... Tava quatro e pouco. Tava na promoção. Acho que é porque tá perto de vencer. E daí eu escolhi esses dois. Trouxe pra casa. Tô aqui ainda. Separando algumas coisas. Arrumando o que eu sempre bagunço. Tava pensando em gravar. Mas eu acho que eu não vou gravar. Mas eu acho que eu não vou gravar. Porque eu já tô gravando vlog hoje. E amanhã... Acho que eu vou gravar amanhã. Não sei. Eu tô querendo gravar, entendeu? Aproveitar esse sol que tá maravilhoso. Daí a luz fica mara. Daí a iluminação, assim, pra gravar vídeo, sabe? Mas... Vamos ver. Eu tô aqui no chão do quintal. Deitada. Sim. No chão do quintal. E minha pele tá toda despegando aqui, ó. Da praia. Ó. Vocês conseguem ver aqui do braço? Tá vendo? Tô esperando botar feijão no fogo. Aí, tô... Mais tarde eu vou assistir... É... O Coringa. E... Botar feijão, arroz, aca... Tem alguém aqui. Bebezinho. Bebezinho, vem aqui. Goku. Tá bom, meu filho. Tá sério, seu lugar. Aí eu tô aqui. No chão. Se não conseguem ver, eu tô de cueca. Que foi, filho? Tem nada pra fazer. Por enquanto... Na verdade, tem um monte de coisa, né? Tem que guardar tomate. Guardar as coisas que eu comprei ontem, que eu ainda não guardei. Só guardei o coentro, né? Eu tenho que guardar tomate. E é isso. Mais tarde tem filmes pra assistir. Ai, ai. Cheguei em casa, eu assisti o filme já. Ai, eu passei no mercado e... Comprei umas coisas que faltavam, mas pouca coisa. Ó. Então, estranho isso aqui, né? Eita. Cadê o filme? Parabéns pra você. Comprei... Ó, comprei esse danete. Cadê a tampa? Ah, comprei esse danete de cocada. Será que é bom? Não sabemos. O que eu comprei mais? Ah, danou isso. Isso aqui, ó. De... Coco. Porque aqui as pessoas são viciadas em coca, né? Comprei biscoitinhos pra Goku e ele já está de olho. Né, filho? Vou abrir aqui, peraí. Meu, eles sabem que são pra eles. Oi, 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 oi. Olha, eles sabem que é pra ele. Goku? Não, mamãe. Você estava comendo. Você não vai comer. Ele se sentou agora. Ele se sentou. Certo, tá? Toma o seu e toma o seu. Goku, não é pra brincar. Goku! Olha, uma bosta. Não derreteu. Não, mas derreteu. Ah, mas sendo que não é pra sair, tipo assim. Chapa. O que? Não aceitável. Não aceitável. Paguei caro por isso, 27 reais. Não, chega. Tá bom, tá bom. Tome mais um. Hum, hum. Hum, hum. Nossa. Então, eu comprei isso aqui, ó. Snakes crocante digestivo. Ajuda a prevenir o tártaro. Tem vitaminas, sabor inegolável. Gengibre, eva doce, camomila e cideira. Nossa, precisa, hein. Porque o Goku é o cachorro mais agitado da... Não, filho. Não tem mais. Chega. Acabou. Aí, ó. Comprei isso aqui. Ixi, se abriu a acetona. Uma acetona que se abriu. Não sei o que é. Hã? Você que achou. Sim. Comprei sabonete do OV, esses aqui. Foi 10 reais. Eu comprei pra estoque mesmo, porque não tava acabando não. Porque tem um trauma de acabar sabonete. Aí... Eita. Levanta aí. Comprei. O que é que é isso aqui? Chuchu. Chuchuzinho e bisque. E aí, como é que tá? Ui. Aí, isso que eu queria que tava acabando, ó. É um papel... Filme. E papel manteiga. Que tava acabando não. Que acabou. E comprei mais chuchu. E só. Aí, gente... Eu... Ganhei os negócios. Eu ganhei os negócios lá. Que foram esses... Lipi Ice Soft. Eu tinha um vencido e outro não. Inclusive, esse aqui venci esse mês. Venci esse mês. Esse aqui eu quero só ver. Eu acho que... Então, aí eu ganhei quatro... De... Nossa, ela grampeou, foi? Ela grampeou, ó. É, ela grampeou. Quatro de baunilha. Cada um. Lipi Ice. Ice, mas esse aqui é o Soft. É cuidadoso. E tem... Ba... Tinha um que era de baunilha, o outro era de cereja. Que tava vencido. Sim. Então, ainda bem que eu gostei desse baunilha. O cheirinho é bom. Eu tenho esse aqui. Acho que eu tenho... Acho que eu tenho estoque. Não sei. Aí, achei isso aqui também. Daniele Gold. Que é uma bomba de reparação de queratina. E... Esse é o final do ano. E achei dois gogói cochea. Mas aí não tinha. Eles me deram esse cicatricorio corporal. Que eu tenho de hidratante. Eita. Eita. Hã? Não, dá pra hidratar um boi durante um ano. Aí é isso. Aí eu assisti agora. Cheguei agora no cinema. Eu fui assistir Coringa. E vou contar o filme todo pra vocês. Mentira. Não vou contar não. Mas... É isso. Finalizarei o vídeo agora. É meia noite 15. Só vou arrumar um negócio aqui no closet. E... Dormir. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.